Unidades de saúde de Rio Preto passam a contar com um sistema de hemodiálise para pacientes com covid-19. A medida vale inicialmente por seis meses. Um pedido desesperado. O sogro da Larissa estava internado na UPA Jaguaré e devido a gravidade do caso precisava ser submetido a hemodiálise. A família foi frente do UPA com cartazes, faixas e um apelo implorando por uma vaga em um hospital com mais recursos. Na quarta-feira ele foi transferido para o hospital de base e conseguiu iniciar o tratamento. Ele já estava com o rim comprometido. Se demorasse mais um pouco, todo mundo sabe que o rim não aguenta. Então, não teria nenhuma chance ali no UPA sem o recurso da hemodiálise. Dendo a necessidade de muitos pacientes, covid-19 estavam evoluindo com gravidade. Com relação ao funcionamento dos rins, a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Preto implantou o sistema de hemodiálise. A primeira unidade de pronto atendimento a receber o equipamento foi a UPA Jaguaré. Nós viemos aí observando um padrão um pouco mais grave dos pacientes que estamos atendendo agora. São pacientes mais jovens e com uma evolução mais crônica e que acaba tendo a necessidade de uma diálise devido a função renal prejudicada. O sistema de hemodiálise será executado pela Funfarm, fundação que administra o hospital de base. Serão oferecidos 440 procedimentos por mês para os pacientes com covid-19 internados nas unidades da UPA Jaguaré, Fraternidade e Santo Antônio. De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, mais de 130 pessoas estão internadas nas unidades de saúde de Rio Preto em leitos de UTI ou enfermaria. Nós estamos frente a uma pandemia, a um pico pandêmico muito pior do que todo o resto que a gente viveu até agora. Por isso a importância de explicar à população que neste momento as medidas de contenção desse vírus são mais do que nunca necessárias. Porque na necessidade de um serviço, o paciente além de ter que vencer a doença do vírus por si só com a sua mortalidade, ele ainda precisa vencer um sistema de saúde mais congesto do que o habitual.